Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Polícia Civil de São Luís do Sul, após receber denúncia, apreendeu nesta quinta-feira 16 plantas de maconha. As plantas estavam sendo cultivadas por indivíduos ainda não identificados e uma propriedade particular. A Polícia Civil adverte que quem semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas que se constituem matéria-prima para a preparação de drogas e está sujeita a pena de reclusão de 5 a 15 anos. Um vazamento e uma tubulação da Corsã fez com que dois bairros ficassem com abastecimento irregular em Camacuã. Os bairros afetados foram Centro e Ípica. As equipes foram mobilizadas para solucionar o problema e o fornecimento foi normalizado por volta das 18 horas. E na véspera das audiências na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que vão tratar sobre as desapropriações das áreas necessárias para as obras da nova ponte do Guaíba, os trabalhos da estrutura atingiram 70% de acordo com o DENIT. As audiências de conciliação foram determinadas pela 26ª Vara Federal de Porto Alegre e envolvem as famílias afetadas pela construção. Os encontros iniciam na próxima segunda-feira e um multirão previsto para durar três dias. Essas e outras notícias você confere no seu site www.lagoatv.com